Oh, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e tá fazendo sucesso? Ah, é? Você já... Quem é? Superium, a nova dupla da Ouro Fino. A ideia inicial do vídeo era a reunião de duas pessoas, uma dupla sertaneja, Guilherme e Santiago, como se eles estivessem na varanda de uma propriedade rural. Eles batendo um papo e um acaba apresentando para o outro, falando da novidade, que é o novo produto da Ouro Fino, que vem aí, o Superium, e um deles acaba mostrando o produto para o outro e apresenta para ele. Cena 1, tomada 1. Oh, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou a estar fazendo sucesso? É, Santiago, qual é? Aqui, ó. Superium, a nova dupla da Ouro Fino. A Ouro Fino inova, mais uma vez, não só no lançamento de novos produtos, mas também sendo uma das únicas empresas do Brasil com uma equipe capacitada em audiovisual para produzir vídeos especiais e também comerciais para TV, como esse que foi feito aqui, usando equipamentos de alta tecnologia, usando uma equipe especializada e tudo fazendo parte da própria empresa Ouro Fino. Cena 2, tomada 1. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior, solução superior é superior.